Obrigada, Philcon, a organização por me convidar para fazer essa palestra. Eu já falei muito sobre a arquitetura do Stack Overflow, então algumas pessoas aqui já podem ter visto mais ou menos como a gente constrói nosso site. Essa palestra não é sobre isso, ela é sobre um outro produto que a gente lançou ano passado e como que a gente tem que mudar a arquitetura para se adequar a esse produto. Então, antes, deixa eu só dizer rapidinho quem sou eu, sou a Recipense. Eu fiz ciência da computação lá em Recife, em 2004, na Universidade Federal de Pernambuco. Na Stack Overflow, eu trabalho há cinco anos, meu cargo oficial hoje é Principal Software Developer. Não significa que eu sou a principal desenvolvedora do Stack Overflow. Gostaria muito de ser, não é o caso. Além disso, eu empresto minha voz e minhas opiniões não solicitadas com o co-host do hipsters.tech, que é o melhor podcast de tecnologia e outras modinhas, que conta aqui com o meu amigo e fellow co-host, Maurício Linhares, que é o gestionário da palestra. E eu moro no Twitter, essa é a minha arroba, para quem quiser também ver opiniões não solicitadas. Bom, alguém aqui não sabe o que é Stack Overflow? Essa piada não funciona mais, ué. Tá bom, então outra pergunta. Alguém aqui só começou a programar depois de 2008? Quem começou a programar depois de 2008? Vocês são privilegiados sim, tá? Porque antes de 2008 não tinha Stack Overflow e achar respostas para os problemas era muito mais complicado. Bom, hoje o Stack Overflow, como eu falei, desde 2008 temos aí 11 anos de site, tem em torno de 50 milhões de usuários únicos por mês, mais ou menos 18 milhões de perguntas, 27 milhões de respostas, porque a maioria das perguntas, como vocês sabem, são fechadas por estarem duplicadas. E é um dos top 50 sites mais acessados do mundo, né? A gente costuma falar que tem dois grandes sites de comunidades de pessoas desenvolvedoras no mundo, o Stack Overflow e o GitHub, que não é concorrente, é parceiro. Nossa, quebrou a imagem. Será que quebrou em todos? Hum? Hum? Bom, vamos ver se quebrou em todos. Bom, aqui era o logo do Stack Overflow for Teams, que é o produto sobre o qual eu vou falar hoje. O Stack Overflow for Teams tem, hoje nós temos, alguém conhece o Stack Overflow for Teams? Ah, tem muitas pessoas. É uma instância privada do Stack Overflow, certo? Para você fazer, tirar as dúvidas e ter respostas de novo dentro do seu, de um ambiente privado e não no Stack Overflow público, dentro da sua empresa. Hoje nós temos em torno de 3 mil teams no Stack Overflow for Teams, são mais ou menos 50 mil usuários. Ele ficou em desenvolvimento durante 10 meses, foi lançado em maio de 2018. E a equipe tinha originalmente 3 desenvolvedores, agora são no 7. e para mim é o melhor nome da equipe da história, que é o Teams Team, que é o time do qual eu posso participar. É meio um pouco confuso. Camila, eu vou ver se tiver outra imagem quebrada, a gente tenta me dar um refresh aqui. Está na Wi-Fi? Bom, para quem nunca viu o que é o Teams, aqui tem um screenshot que eu fiz de uma página, de um time de demonstração que a gente tem. Então, você vê que a interface dele é muito parecida com a interface Stack Overflow, salvo algumas alterações que a gente faz para que você saiba que você está em um ambiente privado. Então, por exemplo, aqui a gente tem o logotipo e o nome do seu time, da sua empresa. Você tem a lista de Teams ao qual você tem frente, isso aqui do lado. Você tem uma busca contextual lá em cima, sempre que você usar a nossa barra de busca. Aqui ninguém usa, todo mundo busca coisa no Google, mas como o Teams é privado, você precisa usar. É contextualizada para o seu time. A gente indica fortemente em vários lugares, olha, esse aqui é o seu time privado, não é o Stack Overflow público, para tentar evitar que as pessoas postem dados sigilosos e confidenciais das suas empresas no público. E a gente tem algumas features que não existem no Stack Overflow público, como, por exemplo, a capacidade de notificar pessoas específicas quando você faz uma pergunta. Então, você pode escolher um usuário que faça parte do seu time também para responder. A URL, as URLs padrões dos times são dessa forma, né? Stack Overflow com barra C, barra demo. Demo é o nome do time e C é algo que eu vou explicar mais para frente porque é que existe. E essa é a carinha do Stack Overflow, que todo mundo, imagino, conheça, quando você é membro de um time. Então, você tem aqui, por exemplo, aqui em cima, um pequeno box com dados ou perguntas do seu time. A gente chama de Mixed View, que você consegue ver perguntas interessantes, não só do Stack Overflow, é o nome da rede da Stack Overflow, né? Além do Stack Overflow, a gente tem alguns sites como o Ask Ubuntu, que é ligar a tecnologia também para usuários de Ubuntu. São todos sites de perguntas e respostas. Tem sites que não são de tecnologia, como de língua inglesa, de RPG, de games, de pets, do que você imaginar, são mais de 170. E aqui são alguns dos números do que é que esses sites, do que é que a gente aguenta por dia. Esses dados são de sexta-feira, não é o nosso melhor dia, nosso dia de pico é sexta, mas eu queria dados mais recentes. Então, dia 3 de maio, nós tivemos 280 milhões de requisições HTTP, mais ou menos, arredondando. Desses, 67% eram page views, 3,5 terabytes de dados enviados, quase um bilhão de queries SQL executadas. A gente usa Redis, então foram 5 bilhões de hits no Redis. Em torno de 600 mil WebSockets ativos a qualquer momento, a gente usa WebSockets para notificação, inbox, coisas assim, real-time. Isso significa que tinha 600 mil pessoas conectadas no site. É difícil, é uma aproximação, porque a gente está falando dos dados de um dia, não de um momento no tempo. E nosso site renderiza a nossa página mais acessada, que é a página de pergunta, aquela que você chega do Google nela, renderiza em média de 19 milissegundos. Como eu falei, é 80% do total de um. No geral, contando todas as páginas, a gente renderiza em média em 123 milissegundos. E é assim que a gente suporta esse tráfego todo. A gente tem exatamente 9 servidores do Web. Só que eles funcionam a 100% da capacidade. Então, a gente consegue segurar o Stack Overflow, todos os 170 sites, 1 bilhão de queries SQL, 280 milhões de adquisições por dia, o que dá mais ou menos 4.000, 4.500 por segundo, em um servidor Web, se a gente quiser. Normalmente a gente não quer, já não deve ser legal. Mas, como eles funcionam a 5% da capacidade, é possível e é, e já foi feito. A gente já precisou uma vez fazer uma atualização de servidores, desliga o 8, atualiza o 1, religa os outros, atualiza o outro, coloca de volta na rotação, sem nenhuma degradação de performance do site. A gente também usa de banco de dados, como eu falei, são 1 bilhão de queries por dia, mais ou menos. 4 servidores de banco de dados. Dois mini clusters. De ESCF server, um primário e um recta, um hot standby. Em cada mini cluster, né? Isso aqui dá mais ou menos 11.000 queries por segundo. Se você tá fazendo a conta. Só o Stack Overflow, por ter o maior volume de dados que a gente tem, ele tem um mini cluster só dele. Então, o banco do Stack Overflow, eu falei isso em dia, deixa a galera gostou, cada um desses dois servidores tem 1.5 fera de memória RAM. Dá pra jogar muita coisa. O banco inteiro do Stack Overflow, por sinal, tá disponível no Bitstorrent, se você quiser baixar pra trazer, você só precisa ter 5.5 terabytes de espaço. Então, o banco inteiro tem 5.5 tera. A gente tem 1.5 de RAM, dá pra deixar quase um terço desse banco em memória, pra acesso muito mais rápido. E o outro mini cluster é pra todos os outros 170 sites, certo? A gente tem o mini cluster só pro Stack Overflow, que é o maior site que a gente tem, e o outro pra todos os outros. Eles têm um, hoje, são equivalentes em termos de tráfego que eles recebem. Então, hoje a gente tem o Stack Overflow, que ocupa mais ou menos o mesmo tráfego que todos os outros 170 sites juntos. E essa é uma parte do nosso datacenter, e esse é o nosso datacenter inteiro. Então, o nosso datacenter inteiro é próprio, não é na nuvem, ele tem 25 servidores. Então, nós temos os 9 servidores web que eu falei. Então, eu ia falar, a vantagem de ter um datacenter próprio é que dá pra desenhar no servidor. Então, você que usa a AWS DigitalOcean, eu duvido que você tenha um Batman no seu servidor desenhado. Mas, enfim, nós temos os 9 servidores web, os 4 do banco de dados, e temos mais 2 de Redis, 3 de Elasticsearch pra indexação e busca, e 2 pra load balancer. E é isso. Quem quiser montar o Stack Overflow, basta alugar um conjugado de 25 metros quadrados, comprar 25 servidores, e baixar o banco do BitTorrent. Dá pra fazer, gente! E aí, a pergunta que sempre nos fazem é como? Como que vocês aceitam? São os top 50 sites mais acessados do mundo, rodando em uns servidores web, com 2 servidores de banco de dados em primário, e 2 réplicas. De spoilers, eu vou falar que é boring. Tá? Não é... Enfim, é simples, porque simples é rápido, e a gente gosta de ser rápido, mas a gente não faz nada do que está no hype, e eu estou me sentindo muito fácil de ver aqui, porque eu estou falando muito de mim, que eu sei disso, que eu acho muito legal, e vou chegar lá. Enfim, como a gente faz isso? Performance é uma feature pra gente, certo? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, a primeira preocupação que a gente tem é quando vai afetar a performance. As decisões arquiteturais que a gente toma, se a gente tiver que fazer um trade-off, e o trade-off pode ser tão sério quanto a gente quer que seja testável, extensível, ou performático, a gente prefere, quando necessário, o performático. Então, a gente tem padrões de codificação que estimulam e favorecem muito que o nosso software rode rápido, com o mínimo de alocações otimizados para zero latência. Nosso TechSec é outra surpresa, galera. É Microsoft. A gente também não usa nada na moda, né? Go, Portland, Rust. Não, a gente vai ser chá. O motivo é porque, quando foi construído, 11 anos atrás, era isso que os criadores do site sabiam, Jack Atwood, né? Para quem conhece, o Coding Horror, o Just Post, que era o ex-funcionário da Microsoft. E aí, até hoje, nunca foi necessário mudar. A gente usa a AspNet MPC, estamos migrando tudo agora para a .NET Core. Como eu falei, SQL Server é o banco, e é o single source of truth, né? Nossos dados ficam no SQL Server, é o único ponto da verdade, o resto a gente cacheia e tal. A gente usa, a gente criou o nosso próprio ORM, que é o Dapper, que ele tem esse palco em ser super performático, super leve em alocações, e é hoje o produto, o produto open source, o repositório open source mais baixado, mais favoritado do GitHub, que não é da Microsoft. Claro, é da Microsoft. Então, quem não conhece o Dapper e quiser um ORM, um micro ORM super performático, está aí. A gente também usa a Envy Framework Core em algumas pequenas partes do site. front-end, nada, a gente não usa nada. Nenhum, nenhum Framework JavaScript, nem Angular, nem Vue, nem React, porque o nosso site é principalmente enderizado no server-side. Como o Maurício me ensinou recentemente, é um site baseado em conteúdo, a gente precisa favorecer SEO, e conteúdo que é dinamicamente carregado não tem esse benefício. Portanto, a gente não precisa realmente usar nenhum framework de front-end, as nossas interações no site não são tão dinâmicas assim, como tem os de site, já pode ter visto. E o padrão de acesso, normalmente, vamos falar a verdade. Eu uso o Stack Overflow no meu dia a dia, você bota uma pergunta no Google, cinco links, abre os cinco, não é esse, fecha, não é esse, fecha, não é esse, fecha. Você não fica interagindo com o site, né? Vamos ser sinceros. Bom, a gente usa TypeScript, pelo menos, não é mais JavaScript. Mas é Vanilla. E as coisas que não são Microsoft, que a gente usa, Redis, Elastic Sturge e AJ Proxy, que é talvez os nossos únicos servidores Linux que rodam 100 OS, porque eu já não pergunto antes. Como eu falei, eu gosto muito desses diagramas, são os diagramas de microserviços da Netflix e do Twitter. Esse tipo de diagrama é conhecido como estrela da morte na internet, Death Star, se você pesquisar. Mas eles mostram a complexidade desses sistemas, e aí eu queria que alguém adivinhasse o de Stack Overflow. Esses são os nossos únicos servidores. É um monolítico, a gente não tem outra palavra para usar. Nós trabalhamos com aplicação monolítica, nós temos um ou dois serviços que a gente extrair. O serviço de envio de e-mails, que realmente é muito lógico, extrair, é uma coisa ortogonal à aplicação, e alguma coisa de serviço de autenticação, mas mesmo isso não inclui. Então, é uma aplicação monolítica, mas aí eu queria fazer o disclaimer, o nosso time, o time que hoje trabalha nesse repositório do Stack Overflow, tem 14 desenvolvedores, o Stack Overflow inteiro. Eu sou parte, dentro desses 14, a gente tem três times, eu faço parte do Team, sim, como eu falei, melhor o nome do time. Nós temos sete, e os outros dois times têm seis e duas pessoas. Então, o monolito não nos causa dor, do ponto de vista de manipulabilidade. certo? É um repositório só, mas são pouquíssimas pessoas, são pouquíssimos times trabalhando nele. Quebrou de novo? Tem como dar um F5 aqui? Eu não sei, eu nunca usei Mac. Não tem F5. Como que recarrega a página? Então, a culpa é daqui, o conto está sem internet, por isso o link para a minha imagem está quebrando. A outra coisa que o Stack Overflow tem de interessante é que é uma aplicação multi-tenants. Isso aqui é um screenshot, a gente com sorte vai conseguir mostrar, do nosso servidor web em produção mesmo, dos application pools no AS. A gente tem exatamente um application pool que roda todos esses 170 sites. Então, é um repositório de código só que a gente depoia. E como uma aplicação só, no servidor web... Não, eu sei. O que aconteceu com todo mundo riu? Porque eu coloquei a minha senha. Obrigada, Camila, desculpa. Obrigada, Camila. Só que é... Quem tem um track manager, vê se não está em briga com a guerra com ninguém. Então, está aqui. O screenshot do nosso application pool em produção. Essa aplicação, o Stack Exchange tracinho network, ela suporta todos os 170 sites, mais o Stack Overflow, que eu falei inteiramente. É uma aplicação, como eu falei, multi-tenants. Então, é um código só que a gente reaproveita e depoia uma vez só também. Como que a gente sabe que site você quer acessar? Então, isso é uma aplicação muito direta. A partir dos host headers. Então, quando você digita no browser ct.stackoverflow.com, que é o nosso site em português, não tem nada a ver com política. ou serverflow.com ou sq.buntu.com, que são três sites diferentes. Todas essas requisições caem no load balanço, na mesma aplicação, que é o Stack Exchange Network. E, através do host header, eu sei que aplicação, que banco que eu tenho que me conectar. Porque, claro, que os sites têm bancos bastante diferentes. São perguntas, usuários, tudo diferente. Então, uma curiosidade, o site pt.stackoverflow.com, em português, o nome do banco dele é stackoverflow.br, porque nós brasileiros não é empresa que temos muita influência. Então, é português, mas não, porra, de que eu tenho que votar BR, Brasil, melhor que Portugal. Essa foi a ideia na época. Mas, é assim que acontece, tá? A requisição bate na mesma aplicação, é um servidor de banco só, como eu mostrei pra vocês, é um clusterzinho, E esse servidor de banco tem vários bancos de dados dentro, tem várias bases de dados. Tá certo? Quem quiser saber mais, como eu falei, essa não é uma apresentação sobre o stackoverflow, sobre o Teams, mas quem quiser saber mais sobre a arquitetura do stackoverflow, recomendo muito o blog do Nick Braver, que é o nosso architecture lead. O Nick é uma pessoa também muito famosinha na internet e ele escreve muito bem. Cada post dele sobre a nossa arquitetura é um livro, praticamente. Tem um que tem mais de 80 mil palavras. E ele detalha com muito mais profundidade, inclusive com screenshots do nosso sistema de monitoramento, enfim, tem loja de infra, de DevOps, banco, é uma mão na roda. Mas a gente vai voltar agora a falar um pouco do stackoverflow português, né? Com assim, perguntas e respostas para dados privados. Bom, isso é uma demanda antiga no stackoverflow. Desde o stackoverflow surgiu, as empresas nos procuram para dizer que a gente quer um stackoverflow interno. E durante muito tempo o que a gente tinha para oferecer era o stackoverflow Enterprise, que é uma solução on-premise caríssima, porque a gente literalmente instala um stackoverflow na sua infraestrutura ou hosteia no Azure, mas ainda assim é on-premise, equivalente ao GitHub Enterprise. E hoje tem clientes, só clientes muito grandes, Microsoft, Spotify, NASA, outras empresas grandes que eu não posso falar por questão de confidencialidade, mas garanto, todo mundo tem o celular. e aqui eu coloquei alguns screenshots de perguntas que eu mesmo fazia no nosso sistema de chefe. Coisas de tipo, pessoal, como é que eu limpo os e-mails no ambiente de desenvolvimento? Ou então, será que dá para reconstruir esse índice da LACICSAT em produção? Tem 6 milhões de documentos. Pergunta que eu fazia no nosso sistema interno de chefe e que são excelentes exemplos de que tipo de coisa que uma empresa pode querer que seja permitida no stackoverflow interno e que não faz sentido no stackoverflow público? São perguntas que eu fizemos. Stackoverflow público vai ser fechada por irrelevância, por ser autópico, por ser duplicada, provavelmente. Mas, enfim, não faz sentido. Então, essa era uma demanda antiga e o enterprise era muito caro. Então, a gente surgiu com a ideia de fazer o Teams. E agora, eu vou explicar, finalmente, aquele C da URL. O nome original desse projeto, stackoverflow for Teams, era o stackoverflow channels, que nem o Slack channel. Aí, o galera de marketing resolveu mudar o nome faltando três semanas para o lançamento. Então, claro que toda a documentação, todo o código continua falando channels. Isso é uma coisa que a gente vai ter que limpar. Eventualmente, não limpou ainda. Isso é um screenshot, literal, do primeiro documento que se escreve, stackoverflow for Teams. Literal. Isso aqui é a nossa documentação oficial. A gente se leva muito a sério. De julho de 2017. Então, foi quando o projeto foi concebido. E as primeiras dúvidas que a gente tinha é, tá, mas, como que a gente faz isso funcionar? A gente agora quer ter mini sites, mini stackoverflows dentro do stackoverflows. A gente nunca teve, nunca, não tem ainda. E aí, a gente precisou fazer uma série de estudos de planejamento de capacidade de viabilidade. Então, qual é a ideia? Teams são sites que existem dentro do stackoverflow. Por que que eu enfatizo isso? Porque lembra que eu falei? A gente tem 170 sites. É uma aplicação multi-panent que serve todos eles. A gente não quer reescrever essa aplicação. Um Teams funciona exatamente como um site funciona. Você faz perguntas, você tem badges, tem usuários, tem tags, tem privilégios diferentes a partir da sua reputação, tem comentários, tem newsletter, tudo que um site tem. Não faz sentido a gente reescrever isso tudo de novo para Teams. Então, a gente queria reusar o nosso código, certo? E o nosso serviço e como eles funcionam. Ou seja, a gente não quer chegar na nossa classe de posts, que é o que modela uma pergunta, também uma resposta, uma classe só, e colocar um TeamID no post. Para que agora as pessoas digam, ah, não, me traz todos os posts desse time passando TeamID no stackoverflow. A gente quer manter o código o mais inalterado possível e fazer com que os times funcionem como se fossem sites. A grande diferença é que nos 170 sites, cada um tem sua base de dados, cada um funciona independentemente. Agora a gente tem um site que depende do stackoverflow. Então, esse era o desafio, o primeiro desafio de arquitetura. Só para empatizar o que isso significa, é tudo código de verdade, tá? A gente é muito aberto com relação às coisas. Só não postei senha, né? Mas o resto não se postou. desculpa. Por exemplo, essa é uma rota de um dos nossos controllers que mostra como funciona uma página de ajuda lá, um search in line. Na verdade, nem sei quem é que chama isso aqui. Mas a ideia é, hoje, essa mesma rota, por ser uma aplicação muito extenante, se você for em stackoverflow.com barra help barra search in line ou esculpa.com barra help barra search in line é esse o código que eu executo. Certo? É a mesma aplicação, o mesmo código. Se você for para stackoverflow.com barra c barra demo que é o seu time barra help search in line, eu também quero que esse código execute. Eu não quero ficar adicionando no meu código em todas, imagina, em todos os controles de um monolito em todas as rotas você ter colocado se for um time passa isso e se não passa aquilo. Isso é reescrever a aplicação, você não queria fazer isso. Então, nós temos três grandes desafios técnicos para fazer este controle com o Cortines. Um é o modelo, a gente quer evitar esses IPLs e minimizar as autorações no código do sistema. Traçar times como a gente trava sites. Outra é a escalabilidade. A gente tem, como eu mostrei no começo, com os nossos números, muito espaço para aumentar o tráfego. A gente tem nós servidores funcionando assim com capacidade. Se a gente, sei lá, a gente não tem um padrão, às vezes não é e-commerce, não tem Black Friday. Todos os devs vão resolver acessar o Stack Overflow meia-noite. Isso não acontece com a gente. Então, mesmo duplicar a quantidade de acesso é um evento raro. Quem duplicar não vai. E a gente tem aí, a gente pode multiplicar por 20 o acesso que a gente aguenta com o mesmo hardware. Então, essa escalabilidade, a gente não tem problema com isso, mas a gente está falando aqui de outro tipo de escalabilidade que é escalar sites. Para criar um novo site no Stack Overflow, você passa por um processo de... Hoje, qualquer um pode propor um novo site, desses 170, mas você tem que provar que você tem uma comunidade ativa que vai lá, propõe o site, propõe a comunidade, fique em teste antes de graduar. Ou seja, a gente lança muito poucos sites. E agora, estou falando aqui o que acontece se a gente vai para mil sites, porque cada cinco é um site. Dez mil sites. Cem mil sites. Para a gente ficar bilionário. Essa é a escalabilidade que a gente estava interessado. E o último, segurança. Como eu estou mostrando aqui para vocês, o nosso padrão, mindset padrão da empresa, os 14 devs do core, é que tudo é público. A gente divulga muito o que a gente faz com muita clareza. Inclusive, o nosso banco de dados, como eu falei, está disponível em BitTorrent para quem quiser baixar todos os dados trimestralmente do século do core. E agora, a gente tem que mudar esse mindset completamente, porque esses dados são muito sensíveis. A gente está falando de segredos potencialmente fundamentais para as empresas que nos contratam para fazer Teams. Imagina, você ter seus dados de propriedade, de privados, expostos por aí. Então, a gente tem que mudar nosso mindset e, principalmente, mudar a forma como a gente arquiteta esses sistemas para possibilitar que eles sejam seguros, não só, inclusive, para o público externo, mas para a gente como é. Então, eu, como desenvolvedora, tenho acesso ao banco de produção do Stack Overflow, no distrito, inclusive. Se eu quiser logar agora na minha instância de FQ7, por que não? Somos só 14 pessoas. A gente, enfim, e todo mundo é muito, tem muita senioridade dentro da empresa. Então, se tem um grande, um valor muito core lá na Stack Overflow é a autonomia. A gente dá muita autonomia para os nossos engenheiros e engenheiras. Mas agora, eu não posso fazer isso. Eu não posso conectar num banco de dados de um clínico. É um risco muito grande. Tem empresas grandes que a gente sabe que não respeitam isso muito bem. Um negócio de carona aí, não vou citar o nome. Mas, a gente leva isso muito a sério. Então, o que isso significa é, no pior caso, a gente prefere que a aplicação caia, que dê um crash, do que que haja um risco de vazamento. E isso norteou várias decisões arquiteturais que a gente tomou para a segurança desses dados. Bom, falando de modelo, lembra que eu sempre tenho repetido aqui, a gente queria tratar os times como a gente trata um site, certo? Então, qual é a solução mais óbvia? Bom, cada time é um site e hoje a gente tem um banco para cada site, como vocês viram naquele primeiro diagrama, um banco para cada time. basta só ver se o SQS Server suporta 10 mil, 100 mil bases de dados dentro de um mesmo servidor. E a grande vantagem de fazer isso assim seria, a gente teria as bases isoladas, segurança, entre os times, cada time tem a sua base, então ela está isolada, você não tem acesso para os bases, isolado dos dados públicos, porque está em uma base à parte, mínimo de alterações no código, vamos tratar um time como um site, a gente já faz isso, a gente já, é uma aplicação muito pena, não escala, não escala, a gente usa no SQS Server uma feature chamada Availability Groups, não sei se quem trabalha com o SQS Server conhece, assistindo aos pesames, Availability Groups distribuídos são muito bons para manter o nosso servidorzinho lá em Hot Standby, ele não aguenta mais de 10 mil, mais de mil bases de dados diferentes no mesmo banco que ele já engaja, porque ele usa uma thread por base, duas threads por base para fazer essa réplica em Hot Standby, então você imagina quantos você tem, a gente tem 370 bancos em um cluster, ele já é custoso, imagina 10 mil, não dá, a gente testou, pegou um desktop parrudo, testou, colocou 10 mil bancos lá, o SQS Server não funciona, o time de desenvolvimento do SQS Server da Microsoft chegou para a gente e disse, esquece, não vai rolar, ou compra mais hardware ou não vai rolar, além disso, hardware e instrumentação para diferenciar milhares de bases de dados, uma coisa muito louca, imagina criar uma base de dados toda vez que alguém cria um time no nosso site, esse seria o perigo do negócio, então a gente desistiu do plano A, o plano B, bom, a gente sabe que não pode ter uma base para cada time, então vamos fazer uma base única para todos os times, instala, como se fosse uma base só para os times, e a gente divide nas tabelas, a gente reescreve as nossas tabelas, nossa tabela de post dentro dessa base apenas, vai ter o Team ID lá e a gente consegue tratar essa base de forma diferente, bom, a desvantagem é o que eu já falei antes, imagina quando é de código que a gente ia ter que alterar, esquece de tratar um time como um site, agora a gente teria que tratar um time como uma coisa específica, as consultas não são as mesmas, e aí vem o plano C, que é, eu achei muito legal essa função, a gente continua, a gente tem um tom melhor dos dois mundos, a gente tem uma base de dados só para todos os times, mas dentro dessa base a gente tem esquemas diferentes por time, então a gente isola os times de qualquer forma, porque o usuário que tem acesso a um esquema não tem acesso a outro, então é um usuário por time, mas a gente resolve a escalabilidade que a gente sabe que o nosso servidor consegue replicar esse banco, não importa quão grande ele seja, funciona bem para fazer a escalabilidade dos sites e tal, porém não tentem abrir a base de dados do SQL Server no SSMS Management Studio que vai dar crédito, na hora que você clicar expandir todas as bases não fizeram, mas quem precisa disso a gente hoje em dia tudo pode ser o possível. E a única desvantagem é a gente precisa de provisionamento dinâmico, porque criar os esquemas, criar as permissões de forma síncrona quando a pessoa está criando um novo time para ela também é muito lento, mas isso é uma coisa simples de resolver, criar um serviço Windows, acho que que entre a linha de código a gente fez isso, a gente sempre tem 100 bases na frente preparadas para receber um time que seja criado. Bom, então só para ficar claro o que essa história do esquema quer dizer, esse é aquele diagrama que eu mostrei no começo, certo? A aplicação multipenas recebe requisições para sites diferentes e vão para bases diferentes no mesmo servidor web, no mesmo servidor web e no mesmo servidor de banco. No Teams, times diferentes, então tudo aqui é stack of flow, só que, sei lá, cedema, cpico, cfeijoada, cfeijoada é o nome do meu time no meu ambiente local. Todos entram na mesma aplicação, no mesmo deployment, igual as outras aplicações, multipenas, daqui ela é roteada para uma aplicação segura, que eu vou falar mais à frente, e daqui um só servidor de banco, um só banco, então essa é a diferença, aqui a gente tem um banco por site, agora a gente tem um banco só para todos os times, só que separado por esquema. Então, se eu quero pegar todos os posts do meu time cfeijoada, a minha consulta tem esse tipo aqui, cfeijoada.postos e o login de conexão é diferente também, porque a gente vai garantir que está isolado mesmo. Ou seja, a gente não comprou nada de hardware, né, para fazer isso aqui, praticamente. Comprou um servidor de banco para manter ele isolado dos outros públicos, mas não precisou comprar nada para web, para busca, enfim. E aí a gente vem na questão de escalabilidade, se a gente trata todo o time como um site, como que a gente sai de 170 sites para mais de 10 mil sites? No Asqueles Server é o que eu falei, né, a gente fez um banco para todos os times, um esquema para o team, só precisou comprar uma máquina. Para Elasticsearch, a gente usa um índice por site, hoje, no Stack Overflow. Então, imagine, a gente tem o quê? 170 índices, agora a gente estaria explodindo para potencialmente 10 mil índices no Elasticsearch. Aguenta? Não. Quando chega em 5 mil índices, o Elastic começa a engasgar também. Por mais que ele tenha a questão de charge, e de mais nós, não é assim que o Elastic foi feito para funcionar, com muitos índices. Você coloca mais coisas nos mesmos índices e escala horizontalmente, mas até o Elastic achou ruim a gente pensar em criar 10 mil índices dentro dele. A solução aqui é quando a gente pegar nesse patamar, que está perto, a gente está em 3 mil índices agora, a gente tem que comprar mais hardware, não tem jeito. Certo? E aí, o provisionamento, como eu já falei para vocês. O Redis também é um caso engraçado, eu não coloquei porque é mais difícil explicar, porque a gente não usa Redis Clusters, a gente está na versão anterior do Redis, e a gente usa um banco de dados, um banco do Redis, um RedisDB, por site. Adivinha? Também não instala para 10 mil bancos, a mesma instala de Redis, então a gente tem que fazer um workaround junto com o Salvatore, que é o criador, o desenvolvedor-chefe do Redis, para fazer funcionar todos os times num banco só. Similarmente ao que acontece com o SQS Server, mas tem umas coisas de segurança que eu achei que fica pesado e ainda sempre já está acabado. Bom, segurança, e esse é para mim um dos pontos também mais interessantes dessa arquitetura nova que a gente estava pensando. Muda o mindset, a gente precisa agora manter dados dos times num lugar isolado de todos os outros dados, onde nem eu, Roberta, que sou aqui no IDI, que sou desenvolvedora, a principal desenvolvedora, posso acessar. E não é só os sites, não é só os dados, a gente tem que migrar muita coisa quando a gente fala desse tipo de segurança, de tal seriedade. Notificações, e-mails, todos os nossos logins de e-mails, coisas do tipo o que é considerado informação crítica. Hoje, no Stack Overflow, ou se você entra no link de uma pergunta, o título da pergunta está na URL. Isso não pode acontecer num time, porque se essa URL cai no nosso AJ Proxy, lá no nosso Load Balancer, isso fica logado como log de tráfego. Isso é vazamento de informação para a gente. Eu, como desenvolvedora, posso ir lá no log de tráfego e ver títulos de perguntas de tudo que é time. Isso é vazamento de informação. Não pode. Então, imagine a quantidade de detalhes que a gente teve que ir de entrar em todos os sistemas que a gente usa, não só no código do Stack Overflow, mas os sistemas correlacionados de monitoramento de instrumentação, tudo, para ser certificado de que as informações dos times são realmente confinadas ao time. Bom, a forma como a gente resolveu isso? A gente tem exatamente a mesma estrutura que a gente tem no Stack Overflow, pensa lá naquele meu data center, web servers, banco de dados, elastic, web, replicado numa rede interna segura. Essa rede interna segura é virtualizada, quase tudo aqui é virtualizado, e ela não tem acesso à internet. Ela é estritamente fechada ao nosso data center. Então, até o acesso a essa rede interna é feito através de um firewall com regras muito específicas, que está no próximo slide. Mentira, gente. Não estou tão inocente assim. Mas a ideia é, sempre que agora você entra num site, no Stack Overflow público, a requisição bate no nosso CDN, vai para o nosso load balancer, vai para a nossa aplicação, no IES, vai no banco, vai no Elastic e volta. Se você está querendo o dado de um time ao qual você faz parte, bate no nosso CDN, no nosso load balancer, quando chega na nossa aplicação, tem código lá, eu vou mostrar o código já já, não é mentira, e ele vê, opa, isso aqui é uma tentativa de acesso ao dado de um time. Roteia para cá, roteia para essa rede. A forma como esse roteamento acontece, eu também vou explicar já já. Mas a ideia é, quando chega aqui, o ciclo todo se repete, bate no nosso load balancer, por quê? Traffic logs, de novo, não posso logar certas coisas no meu load balancer público. Aqui é tudo seguro, então aqui eu consigo fazer. Vai no meu load balancer, eu tenho três servidores aqui, e daqui ele acessa os bancos de dados, enfim, tudo que pertence a um time, o Elasticsearch, e aqui é onde a gente tem aquele servidor de banco que eu gostei para você com todos os estilos. Então é isso, a gente criou uma rede separada, rede do ponto de vista de network mesmo, interna, visualizada, que é que não tem acesso à internet, e para onde todas as requisições são roteadas quando se trata de um time. Mas como que essas redes se comunicam? Porque lembra do que eu falei, a aplicação multicênia, que eu quero reusar código. Então, se essa comunicação fosse, por exemplo, uma chamada de API, eu estou reusando o código? Não estou, estou criando uma API, estou criando um HTTP com essa na mão, chamando aquela API, passando parâmetros e tratando a resposta diferente se a requisição for para um time versus se ela for para um site. A gente não queria fazer isso. E aí a gente criou um negócio que a gente chamou de Proxing. Proxing é uma técnica de arquitetura que existe, mas quando eu falar de Proxing, aqui eu estou me referindo a essa nossa infraestrutura. O que é que o nosso Proxing faz? A gente já usava ele para plataforma de emprego. Alguém conhece a plataforma de emprego o Stack Overflow? Barra de japonês. Quando você entra ali, você não está olhando para o Stack Overflow. É uma outra aplicação que está sendo renderizada. É outra repositória da base de código. É como se fosse um grande iframe, mas não é um grande iframe. É o nosso Proxing. Então, a gente pensou, se a gente já usa isso para o Jobs, vamos usar para o Channels também, vamos usar para o Teams também. A ideia é, requisição, quando a gente pega, ela é clonada, mais ou menos, todos os parâmetros da requisição são clonados, enviados para esse Proxing, que envia elas para a nossa rede interna, lá de Teams. E esperam a resposta. A resposta, a gente escreve direto no Output Stream de saída do Pipeline de Ashpenet MVC. Então, não tem alocação. Ainda melhor do que APIs, no caso. Certo? São 800 linhas de código também. Então, a infraestrutura é muito simples. A gente até pensa em deixar o Open Source um dia. Como é que isso funciona em código? Falei que ia mostrar. Então, por exemplo, no Stack Overflow, a gente tem esse grande método aí, que é o método de Proxy. O que ele faz? Olha lá em cima. Ele intercepta todas as chamadas, todas as requisições que são do tipo C barra nome. Certo? Que é o nome do time. Então, sempre que alguém fizer qualquer requisição, com qualquer caminho depois disso, porque lembra, times são sites. Então, todos os caminhos que funcionam no seu site, funcionam no seu time. Vai bater nessa grande rota aí. Essa rota valida algumas coisas. Eu gosto muito desse comentário. Basicamente, isso aqui é para evitar que alguém tente chamar esse método dentro da rede interna. Ele é um método que é para ser chamado de fora. Mas como é multi-tenant, todo código é igual nas duas aplicações. Eu gosto muito desse old dog. E aí, a gente faz algumas validações na requisição. Se tudo funcionar, a gente chama blind proxy. Esse é o método que faz, de fato, o roteamento cego lá para a nossa rede interna. O que é que esse método faz? Basicamente, é um método de centenegos. Eu falei que era simples, não falei que era pequeno. É um método só. Ele valida a requisição, vê se você é autorizado a ver aquele team, constrói o request a partir dos dados da requisição corrente, envia via HTTP para o team app. E aí, o team app, o app é um outro deploy, essa mesma aplicação, então ele vai fazer o que tiver de fazer, me retorna uma resposta, e aí eu vou só, como eu falei, clotar no output stream. Esse é um trecho do código do blind proxy, como eu falei, são de centenegos, que eu acho o mais engraçado de todos. Esse aqui é a gente tentando adicionar na resposta do que a gente recebeu da rede interna os mesmos cookies de resposta que eu tenho que jogar para cima. Sério, se você trabalha com aspinete, não pergunte, você vai chorar. Porque aqui você tem que fazer todo esse workaround para conseguir colocar os mesmos cookies na resposta. E aqui tem tudo que a gente tentou antes. esse código rodou o Twitter, ele fez muito sucesso na época. Mas isso é só a parte de tentar clonar a resposta para jogar de volta para a rede pública. Bom, algumas das lições que a gente tomou de toda essa aventura de 10 meses é, entenda esses cenários de escalabilidade. A gente escalava muito bem para mais dados, para mais usuários. A gente não sabia o que iria acontecer quando a gente saísse de 170 para 10 mil times. quando não souber Capacity Planning. Se você não sabe o que é isso ou não como falar, eu recomendo muito um livro que chama Artes de Escalabilidade e Artes de Escalabilidade que fala um pouco. Mas a ideia é, se você não sabe o quanto sua aplicação aguenta, descubra. Faça o teste de capacidade, simule cenários diferentes. Foi o que a gente fez. A gente instalou 10 mil esquemas num banco e o que funcionava antes de desenvolver. E a segurança vai além de proteger dados de acesso externo. Sempre, sempre se preocupem quando se fala de segurança com as pessoas que cuidam da sua infraestrutura. Eu hoje não tenho acesso àquela rede interna. Nada daquela rede interna. Se eu precisar entrar para debugar alguma coisa, fazer trouble shooting, eu tenho que ter uma autorização explícita da pessoa, do nosso cliente que comprou aquele tipo. E mesmo assim, eu tenho que assinar um termo e tal. E todos os meus processos são auditados. Então quem trabalha com produto, começar a se preocupar mais com esse tipo de acesso, com segurança e com ética, como a gente viu hoje lá na talk do Kinox. Bom, tem muita coisa para falar. Eu acho que a coisa mais importante que a gente vai falar em breve sobre isso é como a gente vai reescrever o proxy. Hoje, como eu falei, é binário, né? Toma um request, me pega a stream de resposta, flota ela na tela, zero alocações, muito rápido. Mas a gente sofre muito com a falta de estrutura. Imagina, eu quero colocar um JavaScript novo no meio de um lugar ou no meio de alguma coisa da response. isso não dá para fazer, é um stream a onda e bytes. Então a gente quer deixar essa resposta mais estruturada com o protobun, que é um algoritmo de compressão. A gente tem o principal implementação do protobun pela data net que a gente fez é open source e usando o GRPC também ao invés de HTTP. Mas, enfim, como eu falei, tem muita coisa para falar mais para frente e meu tempo já acabou. Obrigada, são meus contatos. Como eu falei, eu moro no Twitter, então vocês podem me achar lá para perguntas, mas eu vou estar aí o dia todo para bater papo também, inclusive no AskMN100, mais tarde, às 4 horas. Obrigada.